Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão sobre geometria espacial. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Se um tetraedro regular tem arestas de medida X, então é correto afirmar sobre a área total e a área da base desse tetraedro que... Aí você tem os itens. A gente pode começar fazendo uma figura para representar esse tetraedro regular. Pronto, aqui está a nossa figura. Repare que tetra significa quatro e edro significa face. Então temos aqui um poliedro com quatro faces. Esse é um poliedro regular. É um dos poliedros de Platão. As quatro faces dele são triângulos equiláteros. Isso mesmo, elas são todas iguaizinhas. Então a gente já pode até dizer que a área total vai ser igual a quatro vezes a área da base. Exatamente, porque a área total diz respeito a todas as faces que formam o poliedro. E elas são quatro faces. Todas elas são iguais entre si. Todas elas são triângulos equiláteros. Em particular, a base é também um triângulo equilátero igualzinho a todos os outros. Então a área total vai ser quatro vezes a área da base. Agora, para identificar o item correto com mais tranquilidade, a gente vai dividir por quatro os dois lados dessa igualdade aqui. Do lado esquerdo, para representar a divisão por quatro, eu vou utilizar uma fração. A gente pode até dizer que um quarto da área total é igual à área da base. Alguns professores preferem dizer que esse quatro que estava multiplicando aqui passa para o outro lado dividindo. Agora, se um quarto da área total é igual à área da base, Então você concorda comigo que a área da base é igual a um quarto da área total? Com base nisso, a gente já pode marcar o item correto, que é o item C de casa. Vamos revisar rapidamente o raciocínio por trás da resolução da questão. A questão trata de um tetraedro regular. O tetraedro regular é formado de quatro triângulos equiláteros. Exatamente, quatro faces. Essas faces são todas triângulos equiláteros. E a gente quer uma relação entre a área total e a área da base. A área total é a soma das áreas de todos os polígonos que compõem o poliedro. Mas todos esses polígonos são congruentes. Todos eles são cópias do polígono que você tem aqui na base. Bom, então a área total é igual a quatro vezes a área da base. Isso nos permite dizer que a área da base é um quarto da área total. E, portanto, o item correto é o item C de casa. Se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Para aulas particulares de matemática em Fortaleza, comigo, o professor Demóclis Rocha, o telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho